O que que a gente tem? Uai, Ezequiel, né? É. Rapaz, você viu? Você ouvi? Fiquei chocado com essa história. É? Uai, de manhã, de tarde, a mulher morreu, né? Já pensou? E não pode chorar, não. Se o cara receber uma pregação dessa... Pensou em chegar lá em casa, o cara vira e fala... Prega de manhã que eu vou levar a tua mulher. Adriana, depois do almoço, tchau, tá? Tá. E não reclama com os meninos, não. Não, isso é, vai pro papo de graça e prega essa mensagem. Isso. Diz que você vai perder o maior amor da sua vida. É isso. E que você tá proibido de chorar, de lamentar, de qualquer coisa. Não conversa com o cara e fala. Não. E... Aí vai e diga isso. Deixa todo mundo ouvindo essa loucura e volta pra casa. Aí você volta pra casa. Tá lá. Se vocês voltassem pra casa agora, depois de ter anunciado isso, e dizendo ao povo, isso vem como o juízo de Deus, por causa da arrogância de vocês. E eu vou experimentar essa dor. No dia que chegar pra vocês, sabe o que aconteceu? O resto da profecia? É. É que os babilônios viriam, entrariam, tomariam, os levariam cativos com bundas de fora. Nossa. Nos jovens castrados, mulheres estupradas. Pelo amor de Deus. E eles iriam cativos e pelados, desterrados de Jerusalém pra Babilônia, sem gemer, sem chorar, sem gritar. A mesma. Por que a culpa era deles? Eles vinham sendo avisados há décadas e décadas e décadas e não queriam se converter o tal do coração de pedra, que não queria se transformar em coração de carne. É a tal da casa rebelde. Acerca de quem Deus diz, Ezequiel, vou te dar uma cara de pederneira, pra tu virares uma broca da palavra, quebrando esse muro, rachando. Mas o preço é alto. O preço é alto. Esse negócio de, eu quero ser usado por Deus, o pessoal fica pensando que isso é brincadeira. Não é bagunçado, igual o pessoal pensa. Não, de ficar cantando e dando beijinho. Não. O preço, o preço é alto, mano. Pesa, quando é sério, quando é pra valer, tem consequência. É pra rasgar. É. Aí é que vem a pergunta, Caio. Você pensa nos acontecimentos de sua vida como oportunidade de expressar a palavra de Deus? Uhum. E, por enquanto eu tava falando, eu fiz pelo menos uma aplicação. Ou duas. Talvez três. Mas, no geral, eu vejo a minha vida todo o tempo, todos os eventos e episódios da minha existência. Até o dia de hoje eu vi como, não como aquele tipo de oportunidade para dar testemunho. Eu vi como mensagem, por exemplo, quando eu era muito jovem, jovem, jovenzinho, sério e respeitado por todos. Eu pedi a Deus, eu pedi a Deus que aquela oportunidade e aquela unanimidade que eu recebia de todos os lados, fosse devidamente honrada por um espírito quebrantado e contrito. Porque eu tinha pavor que aquilo tudo, não sendo tratado com a maturidade de um espírito quebrantado e contrito, me transformasse num idiota, num babaca, num indivíduo insensível. Então, como eu cheguei a sonhar, eu tava descendo, eu já contei esse sonho aqui, descendo o Pelourinho. Eu tava na Bahia, descendo o Pelourinho. E já fazia uns tempos que eu não ia ao Pelourinho. Isso tem muitos anos, tem mais de vinte e tantos anos. Que eu ia descendo a ladeira do Pelourinho e as pessoas me reconheciam. Mas eu não sentia nada. Eu não sentia nada. Não porque o meu coração estivesse quebrantado, é porque eu tinha me tornado um homem de mármore. Rapaz, me deu um pavor. Nossa, Caio. No sonho. Pesado. Você já contou isso. Onde eu ia, todo mundo me reconhecia, eu não sentia nada. Não é porque o meu coração estava quebrantado, é porque eu tinha me tornado um homem de mármore. Um homem de mármore. Acordei em pânico, me salva, me salva, de me tornar um homem de mármore. É uma estátua histórica, um ser da apreciação pública, mas que perdeu a vida. Me salva disso, por favor. Então, sim. Agora, como eu também já falei, a maioria das pessoas quer no máximo ter uma palavra na boca para dizer numa circunstância. Mas tem medo de que elas próprias se tornem a mensagem. que é uma coisa que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, quando ele diz que a experiência da gente, de generosidade, de graça, de compaixão, de justiça, a experiência da gente se torna um provocador de gratidão no coração das pessoas em relação a Deus. É isso mesmo. Você, quando é para a vida, você vira uma mensagem de gratidão. Você vira aquele ente, graças a Deus. Como a Adriana sempre diz, não, é uma pessoa graças a Deus. É. Aquela pessoa que, quando chega, todo mundo diz, graças a Deus. Ao contrário dos Deus me livre. É, tem também. Deus me livre. Tem graças a Deus. E tem a maioria que é Deus me livre. Deus me livre. E tem um piorzinho ainda, que é, tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado. Você é o ser, graças a Deus. Ou é o Deus me livre. Você é o Deus me livre. Ou você é o ser, tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado em nome de Jesus. Mas tem o ruim demais. Tem o ruim demais. O ruim demais também. O ruim demais visita muito o papo de graça. Tem muito ruim demais por aqui. É ruim demais. É ruim demais.